Olá a todos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal e é um prazer imenso estar aqui com você. Eu sou João Vidal, sou CEO da JOEC Consultorias e hoje vamos explorar um tema fundamental para o sucesso empresarial. Sabe qual o tema? Anote aí! A cultura organizacional. Você não imagina a importância da cultura organizacional em uma empresa. Sabe aquela empresa que nasceu, que tem tudo para dar certo? Tem bons produtos, tem ali realmente tudo para ser um sucesso no mercado e ela vai até certo ponto, mas ela não consegue decolar? Você conhece alguma empresa assim? Então, porque muitas vezes ela tem dificuldade nessa cultura. É aquele negócio tipo assim, meu pai fez assim, eu faço assim, meu filho vai fazer assim e vai continuar assim. Só que o mercado, o que acontece? Ele muda. O mercado é muito dinâmico. O mercado realmente inova. E se você não tiver uma cultura organizacional, colocar cada coisa no seu devido lugar, ter uma estratégia para cada departamento da empresa, sabe o que acontece? Você perde muito tempo, perde dinheiro, perde energia, perde motivação e não consegue trabalhar e alcançar o sucesso que a empresa precisa e que você deseja. Então, a cultura organizacional é o conjunto de valores, conjunto da obra que é feito por crenças e comportamentos compartilhados por todos dentro da empresa. Pare para pensar agora. Como está a sua empresa? Como está o departamento do RH, o marketing, a área da produção, a liderança, as vendas? Cultura organizacional dentro de uma empresa, ela alinha a empresa. É como você ter uma orquestra. É como um maestro que vai reger uma orquestra. Cada profissional, o que acontece em uma orquestra, cada um toca um instrumento diferente, mas todos estão alinhados em busca do mesmo propósito, do show, que é apresentar e fidelizar o cliente. Eu te pergunto, a sua empresa, ela é um show? Ou ela é excelência no atendimento ao cliente, no relacionamento? Porque isso vem, isso é o que? Fruto de uma cultura organizacional. A cultura organizacional, ela desempenha um papel crucial, sabe, nos resultados de uma organização. Ah, eu quero vender bem, vender muito, sim, legal. Mas eu te pergunto, como que está o departamento de seu comercial? Como que está a sua área de produção? Como está o conjunto da obra? Então, vai aí a primeira dica, que eu vou te entregar agora cinco dicas, viu? A primeira dica, identificar o propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Definir uma identidade sólida. Propósito, claro, é o primeiro passo para criar uma cultura organizacional forte. Porque todos pensam que tem uma cultura organizacional. A cultura organizacional de uma empresa não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu alinho com o propósito de cada líder de cada departamento e colocar ali como uma métrica a ser trabalhado diariamente. Isso unificará a sua equipe e direcionará todos para um objetivo comum. É igual eu falei da orquestra agora, é você alinhar todo o propósito. E aí, de onde nasce? João, eu tenho essa dificuldade, não consigo fazer sozinho? Eu digo, existem profissionais na nossa empresa, Joer, mentoria e consultoria que pode cuidar disto para você. Criar todo um mapa de ação e entregar pronto. E acompanhar a execução durante um tempo, através de uma mentoria. E claro, você terá realmente, poderá ver o antes e o depois. Tem outra dica bacana aí? Segundo passo na cultura é você ter uma liderança inspiradora. E eu te pergunto, o seu líder é um líder inspirador? Você é um líder inspirador? Faz muita diferença, sabe por quê? Porque o líder inspirador, ele é fundamental para disseminar e sustentar a cultura desejada. Porque há muitos líderes, entre aspas, desmotivador, que desalinha todo o processo da equipe. E uma equipe de sucesso, o que acontece? Ela precisa ter alguém que a motiva, entendeu? Os líderes devem ser exemplos e defensores de valores da empresa. Comece a pensar nisso aí. A terceira dica agora, esta aqui, ela fecha perfeitamente o que eu quero dizer para você. Comunicação transparente. A comunicação transparente é essencial para a cultura organizacional. É a minha equipe entender o que eu estou falando. Cada departamento de liderança da empresa estar alinhado e entender que há uma só linguagem. Mesmo sendo departamento diferente, a linguagem, a condução, a cultura da execução de cada departamento precisa ser alinhado com a mesma linguagem, o mesmo propósito. Quando eles compreenderem esses objetivos e valores, consequentemente, já promove o enganjamento e, consequentemente, a coesão da equipe. Isso vai fazer muita diferença. Então, quer uma dica? Cultive uma cultura forte organizacional da sua empresa para que você possa alcançar o seu propósito. Entendeu? Isso vai fazer a diferença em cada passo da sua empresa. Quarto passo, reconhecimento e incentivos. Eu te pergunto, como que está o relacionamento com a sua equipe? Você tem realmente mostrado reconhecimento com a sua equipe? Você valoriza a sua equipe? Porque isso faz muita diferença. Você reconhecer o bom desempenho é motivar o profissional a querer crescer cada vez mais. Querer entregar cada vez mais o seu melhor. E você pode reconhecer de diversas formas, através de um elogio, através de uma premiação. Ah, João, mas eu não tenho verba para premiar. Eu digo, você pode dar dinheiro para a sua equipe, mas se o relacionamento, a comunicação, ela não é bem planejada, não é bem alinhada, não tem muito valor. Entendeu? O dinheiro a pessoa gasta e acaba. Agora, quando você alinha uma comunicação, uma afetividade, você toca o coração da sua equipe, o que acontece? Você cria um time realmente ali, fechado com o propósito, para entregar o melhor para o seu mercado. Depois, a premiação material, ela passa a ser um detalhe, que não deixa de ser importante. Então, mantenha viva a chama da motivação, essa cultura organizacional da sua empresa. Comece a olhar agora, sabe, não é só o departamento da diretoria, não, não é só o departamento de vendas, não. Como é a qualidade, vamos colocar assim, higiênica dentro da sua empresa? Como é o relacionamento, o horário do almoço da sua empresa? Como funciona todo o contexto da sua empresa? O seu funcionário, a sua equipe, o seu prestador de serviço, como ele se sente dentro da sua empresa? Se sente bem? É feliz por trabalhar dentro da empresa? Porque eu sempre falo o seguinte, uma equipe feliz, ela nos surpreende, ela vai além daquilo que buscamos através do trabalho dela. A quinta dica, olha, essa aqui é a cereja do bolo. Capacitação e desenvolvimento, capacite a sua equipe, desenvolva a sua equipe, pelo amor de Deus, entenda que investir em treinamento e desenvolvimento nunca foi e não será despesa. Investir em treinamento e investir em desenvolvimento da equipe é você preparar a sua equipe para ter mais sucesso, ter mais propósito, mais comprometimento, mais produtividade, mais relacionamento, mais fidelização de cliente. Isso faz toda a diferença, entendeu? Desenvolvimento dos colaboradores é uma forma de alinhar a equipe com a cultura organizacional. Porque é através do treinamento que você mostra para a sua equipe realmente o diferencial, entendeu? Em resumo, uma cultura organizacional forte é o segredo para o sucesso, com toda certeza. Pense nisso com muito carinho, sabe por quê? Porque o sucesso, como diz um livro do doutor Laí Ribeiro, né? O sucesso não ocorre por acaso, o sucesso é um conjunto da obra. E nós, da JOERC, com certeza absoluta, da JOERC Consultoria e Treinamentos, podemos ajudar você e sua equipe a alcançar esse propósito. Legal? Que bom que estamos até aqui, obrigado pela sua companhia. Agora, não esqueça, clique agora no link da descrição da nossa apresentação e vai lá no nosso site conhecer um pouco mais da nossa empresa, depoimentos, satisfações de clientes. E, se for o momento, solicite-nos um bate-papo virtual, presencial, e vamos alinhar parcerias e crescimento juntos. Um forte abraço e muito sucesso!